Joab, aê, Joab! Um abraço pro... Ô, Joab, tá tudo bem? Você andou sumido? O que que houve? Lenin, tá tudo bem, Lenin? Você andou sumida também? Ô, Pedro, que horas são aí em Portugal? Só pra gente ter uma ideia. Ô, Pedro, você não tem Insta? Você tem Instagram? Você tem Facebook? Valeu, Beto. Obrigado por dar boas-vindas. Who's bad, I'm in. Who's bad, I'm in. I don't wanna lose your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Oh, você viu o que ele falou? A emoção solta no ar. Adão, tudo bom, Adão? Adão, obrigado pela presença. Você tá na casa da namorada, Joab? Qual que é o nome da sua futura esposa? Fala aí. Fala o nome dela pra gente. Fala aí, Adão. Quer dizer, Adão não, Joab. Fala o nome dela aí, Joab, pra eu mandar um abraço pra sua namorada. Deixa eu mandar aqui um abraço pra namorada do Joab. Joab, Joab, Joabá, Canadinha que te quero mais. 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 Aqui são duas e dezesseis Sério, Pedro? Adão Oh, Adão, grande Adão Adão, bem-vindo, Adão Obrigado pelo superchat Muito obrigado, Adão Aprecieira Muito obrigado, Adão Muito obrigado mesmo, Adão Adão, muito obrigado Obrigado mesmo, de coração Mandar aqui um abraço pra Cátia Leal Cátia Leal, obrigado pelo carinho Obrigado pela presença, meus sentimentos Tá bom? Deus abençoe E proteja você Senhores emocionados, alguém pode pegar pra mim O link do Do grande Adão Adão, 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 Adão Adão, muito obrigado Obrigado mesmo, gratidão pelo superchat Muito obrigado Muito obrigado mesmo, Deus abençoe Proteja muito você Manda um abraço Pra ela, qual que é o nome dela? Deixa eu ver, deixa eu ver Joab Qual que é o nome dela? Deixa eu ver Você não falou o nome dela? Ô Joab Adão, Adão mandou um recado aqui Deixa eu ver, Joab Estou na casa da namorada Tá bom Deixa eu ver Toninho, se eu parar de falar É porque tomei antialérgico Tá bom Aí você dorme? Duas da manhã Tá bom O que mais aqui? Curtindo o frio e um vinho Tá Mas qual que é o nome dela? Letícia Boa noite, Letícia Seja bem-vinda Amigo Ô Letícia Você tem que deixar um recado na comunidade, Letícia Deixa eu ver o Joab Cráudia Aê Cráudia Cráudinha Uhul Cráudia Abraço do Toninho, tá bom? E do Joab Joab Caradinha que te quero mais Joab Joab Caradinha que te quero mais Valeu, Beto Beto postou aqui o link do Adão Deixa eu ver Uia Grande Betão Família Jota, Jota Na emoção Solta no ar Joab Joab Como que é? Voozinho Voozinho Só pra descontrair Só pra contrariar Espera aí Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Ô Para Espera aí Ô bicho apressado Espera aí Deixa eu tocar uma música Espera aí Tá bom? Vou tocar uma música primeiro Negócio Querer fazer as coisas assim É Essa aí? Vai Tá bom Solta aí Solta aí É essa? Agora sim foi Ó Pera aí Pera aí Pera aí Já vai Já vai É essa? Um abraço pro Tufão 5511956671881 Diretamente da Baixada Santista Boa noite Boa noite Boa noite Toninho Abraço Ó Boa noite Uma ótima quarta-feira aí pra nós todos aí Aê Maravilha Deus abençoe nós todos aí meu amigo A todos da sua live aí Um abraço Vocês viram o Tufão?